A explosão de uma conduta de vapor em Nova Iorque obrigou ao encerramento de várias ruas na zona de Flatiron, inclusive a da 6ª Avenida até à Broadway. A conduta explodiu entre a 5ª Avenida e a Rua 21 Este por volta das 6h40 da manhã locais. A explosão provocou um grande buraco no meio da 5ª Avenida e projetou parte do pavimento. Várias estações de metro foram encerradas, não há registro de vítimas. Obrigado.